Qual é a família? Como é que cês tão, mano? Suave? Aqui quem fala é o Charles Santos e o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Rafa Moreno acabou falando um pouco sobre o Matuê no seu Twitter e dando sua opinião aí sobre o Matuê Rapper, pá, e essas paradas, tá ligado? Deixa eu arrumar a câmera aqui que o bagulho tá pra cima. Então, mano, pega a visão. O que que ele simplesmente disse? Eu vou tá mostrando pra vocês, mas antes de eu mostrar, eu peço pra você que tá assistindo já deixar o like, me seguir no Instagram, CharlesM02, e também dizer que, tá ligado essa corrente cravejada aqui, mano? Isso aqui é da UziStory, que é simplesmente uma loja de trap. E quem comprar pela UziStory pelo meu link, tá ligado? Que vai tá na descrição, tem 10% de desconto. Então, mano, não perde tempo. Se você quiser usar acessórios de trap, é só correr na loja lá. Então vamos pro vídeo. O Rafa Moreno, ele acabou falando umas paradas sobre o Matuê. A primeira foi o seguinte. Jovem branco que morou no exterior na infância fazendo trap. Ele vira artista assim no Brasil, tá ligado? Sabe por que isso? Porque ele é branco. Os brancos sempre irão propagar o Matuê pela representatividade. Vocês só precisam saber que isso é racismo. E é contra a história do hip-hop. Daí depois ele falou assim, ó. Matuê não é artista trap. Simples assim. A música dele chama a morte do autotune. Tipo, eu vou usar autotunes pra sempre. Mesmo quando eu tiver 35 anos igual o futuro. Eu bebo o lean e me sinto um robô de verdade. Eu nunca vou gravar com o Kevin ou esses caras bizarros. Enfim. Daí pra finalizar ele falou assim. Eu não quero ter uma relação com o Matuê como o Triphead tem com o 6ix9ine. Sabe por quê? Tipo, eu não quero ser límpico dele, tá ligado? Mas tudo que sai sobre mim na mídia, as pessoas acabam comparando com o Matuê. Tudo, o tempo todo, irrita. E dá pra perceber o motivo. Vocês deveriam ser mais discretos. Essa foi a opinião do Rafa Moreira em relação ao Matuê. Tipo, o que ele tá pensando de fato da parada, entendeu? Existe um fator que eu concordo que é o quê? A parada da comparação. A gente não pode ficar toda hora comparando os outros. Cada um é cada um, entendeu família? O Matuê tem seu estilo de fazer música e o Rafa tem o dele, tá ligado? Cada um no seu. E é isso, mano. Sem atrasar o outro. Agora eu queria saber em relação a vocês, tá ligado? O que vocês acham do que o Rafa falou? Vocês concordam? Vocês não concordam? Comentem aí que vai estar fortalecendo demais. Eu quero ver os comentários de vocês. E além disso, eu quero mandar um salve aí pro Robert Nunes, pro Chico e pra finalizar pro Samuel. Se você quiser receber um salve aqui no canal, mano, só me seguir lá no Instagram que eu vou estar mandando pra vocês. E outra, mano, é isso, tá ligado? Compartilha o vídeo pra geral, se inscreve no canal, ativa as notificações e aí não é esteentei.